João é especialista Ninguém gosta de ficar sozinho, gente Ninguém gosta de ficar sozinho Toda hora fica sozinho Por um tempo, uns dias só, né Ai, gente Agora eu fiquei pensando sobre isso Ai, mas sei lá Não vamos falar de mim, assim Fala de vocês, sei lá O que você quer saber? Ai, deixa eu ver, o que eu quero saber O que uma pessoa solteira quer saber Ai, sobre o casal Tá, como é que vocês se conheceram? Pronto Ah, eu sei Vocês querem que eu saia presa aqui da mesa Não, velho, você não vai falar Mulherzinha O que que é? Tu nem te lembra como é que a gente se conheceu Luto, acho que eu não me lembro Acho, tenho certeza O que eu não esqueço é que eu não precisei conversar muito contigo Pra te dar o primeiro beijo Que horror Que horror Até você me agita, João Mas foi assim, vai dizer que não foi Conta então, conta como é que foi Eu vou contar então Tá, olha só Eu me lembro que era Tava no começo da primavera, assim Era dia 6 de outubro Olha, eu lembro a data E eu Não esqueço Aí tava assim, aquele dia lindo, assim De começo de primavera Aí eu saí de bicicleta Pra tomar um chimarrão com os amigos Lá no Porto Sol do Guaíba Tinha combinado com o pessoal Fui pedalando Aí quando eu chego lá A Lu era amiga de uma conhecida minha Então Aí eu chego lá Ela tá linda, assim Com os cabelos soltos Olha E naquela luz do Porto Sol, assim Ela tem um olho verde Super lindo, assim Mas naquela luz O olho dela ficou incrível, assim Aí o pessoal Começou a sair aos poucos Ficamos um tempo ali com todo mundo junto O pessoal começou a sair E o sol se fosse totalmente Começou a escurecer E eu não consegui sair Ai, gente Ai, caralho Eu vi o que eu lembro Sabe que eu não fosse lembrada Por essa, eu não esperava Eu não faço um tempo assim Não sei se daqui a 30 anos de casada Eu vou lembrar disso tudo Gente, 30 anos 30 anos Temos um dela Perseitiva Aos 30 É, o que é o amor Eu não sei se eu vou brindar os 30 É o amor que dure É, o que é o amor Chegou mais cedo hoje E foi Ah, que dia, hein E aí Ai Ai E aí E aí, como é que foi o teu dia? Foi uma bosta A bosta daquelas Não vi a hora de chegar em casa Hum O que é que a gente vai ter pra janta hoje, hein Passou no mercado Tô louco de pô Vai sofrer ali Tu não tá vendo? Não, agora você tá na frente Eu não tô conseguindo ver nada, né Ô, Lu, eu vim correndo pra casa Não tá conseguindo ver agora? O que é isso? Tô indo viajar? O que é isso? Tô, eu tô indo embora da tua vida Tô indo embora Mas eu não te fiz nada O que é isso? Tu nunca faz nada, João Não faz nada por ti Não faz nada por mim Faz tempo que não faz nada Pela nossa relação Eu tô cansada da tua indiferença Tu chega em casa É sempre assim É essa TV É esse celular Cara, senta aqui Cara, senta aqui Luciana Puta que caramba Que merda Vem pelo barco Muito esparou internacionalmente Essa nova polícia de preso A pessoa da lá Ela repassou direto Na boa pessoa Tinha Mas por causa Ficou algum problema Não da situação Meme Como toda a gente Tinha de Brasil E as unidas E tal E que Pro caminhoneiro Existe algo Tinha de Brasil 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 GOL 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 Vamos lá. 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 Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Mas já que o senhor está aqui, qual é o horário do lixo? Eu não sei ainda. Segundas, quartas e sextas, no fim de tarde, ali pelas 18 horas. Deixa ali no térreo? No térreo, ali naquele espacinho de centeno. Tá, muito obrigada. E aí Tchau. 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 Ah, mais ou menos Joana, não tô sabendo o que fazer, eu sei, eu estou preocupada contigo. É... Você trouxe as cartas? Ai, trouxe, nem sei porque eu ando com essas cartas na mão Porque você não resolveu, né? Sabe, eu acho que você não leu as cartas direito Você não deixou entrar Eu li, já olhei várias vezes Olha, ele tem me ligado Ele não tá bem Não sei se você sabe, ele me liga chorando Ele tá super triste, ele tá perdido também Tá, olha, você fechou todas as portas pra ele Você expulsou ele do Facebook Tá, mas o povo isso mata, né? Lu, quem é que em pleno século XXI Não escreve carta pras pessoas que me diz O povo está aqui, nem o João Ai, isso é muito dura, cara Isso não mexeu contigo? Qual é que mexeu, Joana? Faz seis meses que a gente acabou Eu fico pensando nas coisas boas Mas o João não vai mandar Vai continuar a mesma coisa, não? Ai, ele vai mandar Você é que é muito teimosa Tá, eu vou te lembrar Da última carta que ele te escreveu, tá? Ouve de novo Abre teu coração Ai, coração de pedra Não faz assim Ó, eu já te falei o quanto eu te amo O quanto eu mudei Por favor, eu preciso te ver Eu tenho uma proposta pra te fazer Me encontra sábado, às 6 de outubro, às 18 horas Lá no Porto Sol do Guaíba Onde a gente se viu pela primeira vez Te espero ansioso Com amor Junto Ai, eu não sei Ele já teve várias chances de contar Que garantia que tem que ser diferente Não tem garantia na vida, Lu? Que garantia que a gente tem que viver? Vocês são tão lindos juntos Vocês são muito lindos juntos Não pode ter uma novela, Joana? Ai, não, não tem que ter uma novela Nem na novela eles escrevem cartas, Lu Tá, você tem que dar uma chance Sabe? Eu tenho solução, sabia? Ai, eu não aposto Isso, você vai arrumar esse cabelo que tá no outro É uma invejosa de ser por favor Não, não sou Eu tenho cabelo solucrível Vamos admitir isso Pra tomar um novo É tudo, tudo Joana, tá na hora da gente voltar, vamos lá? Tá, tá, eu vou Ó, meu cabelo lindo Eu vou pedir, eu te dou uma fosca, tá? Não tem escolha Não tem escolha Pontas de dedo Beijos de língua Pra descobrir sua beleza Só preciso de cuidado E delicadeza Pontas de dedo Beijos de língua Sua beleza Ela sabia que o silêncio É a antessala das palavras Onde a alma contempla o sonho Nas entrelinhas da ação Ela catava Ela catava cacos de sonhos Nacos de sonhos Trapos de som Cacos de sonhos Nacos de sonhos Trapos de som Só preciso de cuidado E delicadeza E delicadeza Pontas de dedo Beijos de língua Sua beleza Sua beleza Sua beleza Música 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 Oi Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo Desculpa o atraso Não, porque eu cheguei agora um pouco, né? Lindo esse lugar Lindo, né? Eu gosto também Lindo, né? Lando, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.